Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos para mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje contaremos mais uma vez com a presença da PCNP Juliana, que vai nos ajudar com as questões de tecnologia. Bem-vinda, Ju. Olá, professores. Obrigado, Marina, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui com o pessoal de Ciências Humanas. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Ju. Vamos iniciar, então, nossa pauta de hoje. Bem-vinda. Como nós já falamos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as Ciências Humanas, mas falando um pouquinho melhor sobre a importância do professor e a aprendizagem ativa dos nossos alunos. Por quê? Nós sabemos bem que mesmo nesse cenário de novas tecnologias, o professor é imprescindível. Mas nós temos que pensar um pouquinho sobre qual é o nosso papel mediante esse cenário de crise. Como nós podemos repensar a nossa prática? Então, vamos começar a nossa TPC de hoje com uma sensibilização e reflexão sobre o vídeo Como tornar-se um bom professor, de Leandro Karnal. Também falaremos sobre esse ressignificado da nossa prática nesse tempo de crise e como que a gente pode pensar em cinco habilidades que vão nos preparar para sermos um professor do século XXI e como que estão atendendo a essas demandas tão específicas de um alunado novo. Vamos falar também como melhorar o engajamento das turmas. Oito ideias bastante simples, mas que podem nos ajudar a melhorar a nossa relação com o nosso aluno e trazer realmente maior interesse para as nossas aulas. Também vou falar um pouquinho sobre o que é oratória positiva e como ela pode nos ajudar nesse processo de engajamento. Como a nossa comunicação influencia nessa relação com o nosso aluno. Também vamos entender o que são os ganchos, né? Qual é esse conceito de gancho e que pode também nos ajudar a melhorar aí o engajamento dos nossos alunos desde o início da aula. Também falaremos um pouquinho sobre como é importante estarmos abertos para aprender e a nos arriscarmos neste novo cenário de práticas online. Vamos então aí ilustrar com algumas boas práticas dos nossos professores, da nossa diretoria de ensino. E também vamos dar sequência a esse estudo, conhecendo alguns recursos online. E aí vamos contar com a colaboração e a experiência da nossa PCNP Juliana, onde ela vai nos mostrar como trabalhar um recurso já tão conhecido e simples para muitos, né? E transformarmos aí os nossos PPTs, as nossas apresentações de PowerPoint em videoaulas. Como que a gente pode fazer um bom uso desse recurso para estar aí facilitando o nosso dia a dia. E ainda, se dermos tempo, né? Em termos de estarmos aí procurando, né? Viabilizarmos o trabalho de avaliação, de elaboração de atividades, se der tempo ainda, queremos pedir para a PCNP Juliana estar aí nos ajudando em como transformar atividades que nós já temos em formulários, né? Utilizando o Google Forms para estarmos aí facilitando também a elaboração, né? E a correção das atividades junto aos nossos alunos, tá bem? Fiquem conosco, eu tenho muita coisa boa hoje. Primeiramente, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o vídeo do professor Leandro Karnal, tá bem? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, nós temos um desafio enorme ao dar aula, que é pensar sobre o professor que começa, o professor no meio da carreira e o professor no final da carreira. Existem algumas brincadeiras a esse respeito. Uma delas diz o seguinte, o professor jovem ensina mais do que sabe e o professor mais velho ensina menos do que sabe. Existe uma outra reflexão um pouco irônica que diz que o professor de ensino fundamental é um professor que ama os seus alunos. O professor do ensino médio é o que ama sua matéria, sua disciplina. E o professor do ensino superior ama a si mesmo. São brincadeiras, mas para dizer que quando se é jovem, nós temos uma energia muito grande. E eu comparo como eu comecei aos 19 anos de idade a dar aula. Nós temos uma energia muito grande, queremos muito acertar. E isso é muito bom. Mas exatamente como uma corrente de água muito impetuosa, por vezes a gente estoura os canos que nos cercam. Então, é preciso quando se é jovem, moderar um pouco essa vontade imediata ou total ou rápida de que eu vá transformar o mundo num primeiro instante. Eu preciso entender que mudanças são lentas, que meu entusiasmo é bem-vindo, mas ele precisa ser atento ao outro. A quem está começando, eu diria, mantenha seu entusiasmo, como eu tentei manter o meu. Mas não perca o olhar sobre o ser humano à sua frente. Não transforme esse entusiasmo numa espécie de narciso, de auto-admiração, de vaidade, de orgulho. Não passe por cima do seu objeto, que é o aluno. Não destrua com seu entusiasmo esse objeto. Ao professor que está mais experiente, em geral, nós perdemos um pouco dessa força física, é natural. Perdemos um pouco dessa capacidade sempre nos reinventar. Mas, ao mesmo tempo, eu deveria adquirir, com a idade e com a experiência, uma capacidade de olhar para o meu aluno com mais tranquilidade. Essa tranquilidade é fundamental. Essa tranquilidade implica dizer que eu não saio do foco de todo professor, que é ser uma referência para o meu aluno, transformá-lo através do conhecimento e da atitude. Então, para isso, eu preciso, entre outras coisas, ser um bom crítico de mim mesmo, fazer exames de autocrítica, perguntar a colegas e amigos como está a minha atuação para que eu possa ter uma referência, buscar referência em bibliografia e sólidas opiniões de outros formadores mais experientes e, acima de tudo, ser humilde para entender que eu sou importante, mas não sou o único professor, que eu sou fundamental, mas não existe apenas o meu projeto na escola, de que eu tenho algo a dizer, mas não é a única coisa que esse aluno vai ouvir e que eu tenha que entender que alguns alunos amam aquilo que eu faço, outros alunos gostam um pouco menos, outros são indiferentes. Quando eu tenho estabilidade psíquica, quando eu tenho capacidade psíquica de ter essa estabilidade de não avançar o sinal, de não bater em cima dos pontos e tentar esse equilíbrio, a partir desse momento eu comecei a jornada para me tornar um bom professor. Um bom professor jovem, de meia idade ou no final da carreira. É alguém que tem um domínio técnico de uma matéria, de uma disciplina. É alguém que tem a tranquilidade pessoal, a tranquilidade e a estabilidade humana, a sabedoria estável para isso. E é alguém que sabe que toda transformação, especialmente a transformação de um ser humano, é lenta, é metódica, ela precisa de muito tempo, ela funciona como um estalactite pingando, e recomendações para os alunos são como banho diário. Se você deu hoje, amanhã precisa de mais uma vez e depois de mais uma vez. Se eu entendo que existe diversidade, eu entendo o principal conselho de Comênios, o maior especialista em didática do século XVII, que é o Escrever a Didática Magna, no meio de uma Europa revolucionada pelas guerras de religião, disse uma coisa extraordinária. Todos podem aprender, todos podem aprender, mas cada um num ritmo e com um método. Se eu entendo que os caminhos são variados, que os ritmos são variados e que as capacidades são variadas, eu me torno um pouco menos autoritário, um pouco menos unitário na crença do método, e entendo que sim, eu tenho que fazer o máximo, mas que o resultado é algo que escapa muito e vai muito além da minha simples vontade ou do meu simples entusiasmo. Então, educar é um exercício, acima de tudo, de paciência, de transformação, da matéria mais resistente, que se chama ser humano. Então, pessoal, nós podemos aí realmente parar para pensar em qual etapa da nossa carreira nós estamos, com qual entusiasmo nós podemos aí estar abraçando novas possibilidades de trabalho, de repensarmos a nossa prática docente, sempre visando a aprendizagem dos nossos alunos, sempre buscando realmente como melhorar a minha prática para que realmente ela seja eficaz e leve a uma aprendizagem significativa do meu aluno, a educação integral. Então, a gente muitas vezes tem que ter realmente, como o professor Karnal falou, saber dosar e ter humildade para perceber que nós sempre podemos aprender, que nós sempre podemos repensar a nossa prática, mas sempre buscando, pessoal, facilitar o nosso dia a dia. Porque como nós temos que pensar no nosso aluno, em como que a gente pode realmente aí estar buscando mecanismos que facilitem o nosso dia a dia, porque nós estamos vivendo um novo momento, um momento onde trabalhar duro talvez não seja o suficiente, é preciso trabalhar com estratégia e inteligência. Ou seja, nós precisamos, sim, utilizar os mecanismos que estão à disposição, né, para que a nossa aula, ela seja uma aula envolvente, uma aula que realmente desperte a vontade do meu aluno de participar e que isso vai trazer uma realização também para nós, enquanto profissionais, né. Uma das grandes queixas da maioria dos professores é que muitas vezes nós preparamos aulas com tanto empenho e não conseguimos realmente o engajamento que nós esperávamos. Então, o objetivo de hoje é realmente reforçar a ideia de que nós somos importantes, o professor é vital no processo de ensino-aprendizagem, nós não somos apenas facilitadores, como muitos dizem, nós somos mediadores do conhecimento, porque nós temos que levar o nosso aluno a despertar um conhecimento, uma vontade de aprender, para que ele realmente possa aí fazer uma aprendizagem significativa, com resolução de problemas, inovadora, que realmente faça sentido na vida desse aluno. Pensando em questões mais profundas também, que é o papel das ciências humanas, né. Nós vemos, além da superfície, buscarmos realmente uma compreensão da sociedade, né, e do ser humano como um todo. E aí vem a questão, apesar de difícil ressignificar as nossas práticas, nós precisamos, neste tempo de mudanças, este tempo de crise, de quebra, né, de paradigmas, de um novo normal. Então, nós precisamos pensar como que a nossa prática vai influenciar nessa aprendizagem, assegurar os direitos de aprendizagem dos nossos alunos, de tal forma que, realmente, nós chegamos aí a um ponto de ter uma visão mais humana da educação, né, uma educação realmente integral. E agora eu trago para vocês cinco das maiores habilidades do professor do século XXI. É claro que a gente tem, né, a bibliografia clássica, né, do professor sociólogo Felipe P. Nehru, né, as dez competências, mas eu vou falar aqui de cinco habilidades que podem ajudar bastante a gente a ressignificar a nossa relação com a nossa prática e com os alunos, tá bem? Criatividade e inovação é super importante, gente. Por quê? Quando a gente fala, né, em um aluno proativo, um aluno protagonista, é um aluno que também, nós esperamos que ele esteja aberto, né, para a criatividade, que ele inove, que ele realmente seja um aluno engajado. Mas será que nós estamos proporcionando ali tarefas no dia a dia, atividades, roteiros de estudo, sequências didáticas que realmente promovem, né, essa criatividade e incentivam, né, a inovação, a colaboração? Será que a gente não pode também estar aberto a novos mecanismos, novas ferramentas para estar aí ajudando o nosso aluno a despertar também essa criatividade e inovação? Então, nós podemos pensar, né, em alguns exemplos. Criação de sites, blogs, uso de aplicativos para resolver alguma tarefa do dia a dia. Então, nós podemos basear as nossas atividades em novas formas, né, do meu aluno estar aí expressando, né, a sua criatividade, tendo um momento para buscar inovação. Então, é importante que, assim como os alunos, nós tenhamos também uma postura aberta para o novo. E aí, estando aberto para o novo, nós podemos usar as tecnologias de informação e comunicação. É claro que cada um está num nível, né, de aprimoramento. É claro que cada um está numa etapa. Alguns professores já têm maior facilidade em usar as TICs, outros estão ainda iniciando. Mas é importante que nós tenhamos a consciência que este é um caminho sem volta, gente. A geração que nós estamos tendo de alunado é uma geração que, apesar de todas as dificuldades, né, sócio-econômicas, é um alunado que progressivamente vai ter acesso, né, muitos deles a essas tecnologias de informação e comunicação. E nós, enquanto professores, precisamos estar abertos ao uso delas, a refletir, né, se podemos propor atividades que reflitam aí também tarefas da vida real, onde o meu aluno, ele pode aí partir desde a navegação de um, e uso de um aplicativo já bem popular, tipo o Facebook, o Instagram, né, e fazer tarefas online, utilizar, né, vídeos do YouTube, para estar fazendo sensibilização, aprofundamento de temas. Nós podemos pensar sempre que nós podemos estar facilitando, de certa maneira, né, a socialização de conhecimentos, né, de cultura, através das mídias sociais, envolvendo a nossa turma numa grande comunidade de aprendizagem. Para aqueles que ainda estão dando os primeiros passos nas TICs, nós temos aqui cinco dicas. Eu peguei essas dicas de uma página bem bacana, que se chama Tia Educa, que é justamente uma página voltada para as tecnologias, né, educacionais. Então, ela vem trazendo para a gente cinco dicas para quem está ainda iniciando esse processo aí de transformação do seu trabalho com as TICs. A primeira é experimentar a ferramenta ou aplicativo que a gente vai propor para o aluno. É sempre bom, primeiro, a gente ter uma certa familiaridade com o aplicativo, com a ferramenta, para que, se o nosso aluno tiver dúvidas, a gente possa aí estar sendo um apoio mais confiável. Observar o que os nossos colegas estão usando de tecnologia também é bem importante. As trocas, né, por exemplo, vocês falaram muito que estão usando o Google Meet para gravar aulas, outros estão usando outros recursos. É bacana essa interação, porque, às vezes, a gente nem tem ideia de alguns aplicativos, de alguns recursos que são tão fáceis de usar, mas que, às vezes, a gente não está tendo o contato imediato. E aí, essas trocas, essa socialização é bem bacana para a gente aprender com os nossos pares. Começar pequeno, né, um aplicativo de cada vez para não sobrecarregar nem a gente, nem o aluno. Também certificarmos, né, que essas ferramentas funcionem nos equipamentos dos nossos alunos, porque não adianta propor um aplicativo que, às vezes, não vai rodar, né, no equipamento do aluno por falta, né, de dados, de capacidade de memória, né, então é importante a gente ser bem realista. E também validar se essa ferramenta digital, né, ela pode ser avaliada, né, se a gente pode utilizar essa ferramenta também como uma forma de estar avaliando os alunos. Então, é bem bacana. Por exemplo, hoje, se der tempo, né, porque a nossa pauta, apesar de ser bem interessante, é um pouco extensa, né, nós temos três ATPCs hoje. Quando nós falarmos aí com a Juliana sobre o Google Forms, é uma ferramenta que nos permite fazer um processo de avaliação com o nosso aluno, então é bem bacana. E não ter pressa, gente, como o próprio professor Leandro Karnal falou, cada um no seu ritmo, né, as mudanças, elas ocorrem passo a passo, não é de um dia para o outro que nós vamos aí, todos os professores, como, de maneira geral, dominar as TICs. Pouco a pouco, a gente vai se familiarizando e vai se aprofundando nos conhecimentos. O importante é sempre estarmos abertos, né, e temos a humildade de perceber que nós não sabemos tudo, mas que nós somos eternos aprendentes. Pensamento crítico é uma habilidade tão importante, né, também. Por quê? Quando a gente fala, né, para os nossos alunos, né, que nós perguntamos ali com questões disparadoras, questões socráticas, falando para os nossos alunos, olha, será que esse ponto de vista está correto? Será que a gente pode ir além? Pode fazer algumas pesquisas, alguns estudos mais profundos que venham a validar ou não, né, esses pontos de vista que os nossos alunos têm? Então, é importante que a gente sempre envolva o nosso aluno em atividades que levem sempre ele a explorar mais os materiais, a ser mais receptivo para atividades que envolvam pesquisa, que envolvam uma reflexão mais profunda, né, e que vai levando, pouco a pouco, o nosso aluno a aprimorar o seu pensamento crítico, que é um dos grandes focos das ciências humanas também. A habilidade de pesquisa é essencial nos dias de hoje, né, principalmente quando a gente pode pensar que os nossos alunos, através das nossas aulas, eles podem ter a porta aberta para validar as fontes que nós estamos utilizando, pesquisar além daquilo que nós indicamos, trazendo novas perspectivas, né, novos pontos de vista, e aí, inclusive, é muito importante que eles tenham essa ideia de verificação de fontes, justamente porque nós vivemos numa época de fake news, né, de notícias falsas. Então, é importante que eles desenvolvam esse senso crítico e essa habilidade de validação de fontes para que, realmente, eles não se vejam presas fáceis, né, de manipuladores de opinião pública. monitoramento de desempenho. Nós já falamos disso em ATPCs passadas. Vocês se lembram, gente, quando nós falamos da importância da avaliação, né, no processo de aprendizagem? Nós falamos da avaliação e os seus tipos, né, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação final, e falamos também que é importante, né, não só realizar a autoavaliação, né, com os nossos alunos, mas que nós também estejamos abertos a sempre fazermos uma autoavaliação, a termos, né, esse feedback dos nossos pares. É uma coisa que eu procuro sempre fazer, né, Juliana? A gente sempre está tentando aí mostrar as nossas produções, conversar com os nossos pares, pedir opinião. Alguns professores também, né, da nossa área, eu sempre estou trocando ideias, eu gosto muito das observações que vocês colocam no chat, aqui no YouTube, porque eu vou fazendo essa autocrítica, essa autoavaliação, e sempre estou buscando aí melhorar a minha prática, melhorar as nossas ATPCs. É claro que é um caminho longo, porque a gente está sempre buscando, né, repensar, melhorar o nosso trabalho, assim como vocês com os alunos. Como eu já disse anteriormente, às vezes a gente programa uma aula, programa uma ATPC e acha que vai dar super certo, e de repente a gente vê que vai para um outro caminho. Então é importante que a gente tenha esse momento de reflexão para que a gente possa corrigir as nossas ações, né, corrigir os rumos. Então a autoavaliação, ela propõe, né, que nós pensemos em corrigir as rotas, né, e nos colocarmos de novo no caminho, né, no caminho do êxito. E como que a gente pode melhorar, então, o engajamento das turmas, né? Se a gente parar para pensar, quando nós falamos, então, né, em habilidades do professor, todas essas habilidades, elas têm como foco levar a aprendizagem dos meus alunos. Mas será que a aprendizagem não é muito mais do que apenas pensar? Com certeza, é sentir. A gente aprende, o nosso cérebro, ele aprende quando ele se emociona. Então, a gente tem que pensar a aprendizagem como um pensar profundo e real, que realmente busque significado. E quando a gente consegue realmente ter o foco nessa aprendizagem significativa, a gente vai paulatinamente, através de algumas técnicas, através de algumas estratégias, melhorando o engajamento das nossas turmas. Vamos ver como a gente pode fazer isso? Como já dizia, né, o Jean Piaget, o objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas. Então, lembrem, ó, a inovação, a criatividade, não é novidade. Piaget já falava disso lá no início do século passado. E não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. A gente pode se basear no que as outras gerações fizeram, mas sempre pensando em quê? Em ir além, em superar as expectativas, trazendo inovações, né, uma proatividade, uma criatividade. E a aprendizagem, quando ela gera, né, essa inovação, ela é justamente uma aprendizagem que vem do coração e inova, né, que faz com que o aluno realmente sinta prazer em estar aprendendo algo. E de acordo com a pirâmide de aprendizagem, né, do psiquiatra americano William Glazer, o grau de aprendizagem, ele vai variar de acordo com a técnica, né, que é utilizada para estimular o nosso cérebro. Então, se a gente parar para pensar, nas metodologias tradicionais, a gente tinha lá a leitura, a aula expositiva, o aluno observava, né, às vezes vendo e ouvindo a explicação com recursos visuais, mas vocês percebam que o grau de aprendizagem do cérebro, ele vai aumentar bastante quando, além da leitura, da exposição oral, da observação, né, da conexão com imagens, né, e com sons, nós também tivemos um momento ali de discussão com outras pessoas, do aprender fazendo, e principalmente quando nós nos sentimos seguros, seguros a tal ponto de ensinarmos os nossos pares, olha como que a porcentagem do nível de aprendizagem sobe. Então, imaginem, 95%, então, percebam, o aprender fazendo, que é o que as metodologias ativas, a aprendizagem ativa pressupõe, que esse aprender na prática, ele se torna realmente a estratégia ali que tem mais êxito, né, porque nós vamos perceber que o aluno, ele se envolve diretamente nesse processo de aprendizagem. aprendizagem. E aí, eu trago para vocês oito ideias para a gente tentar aí conquistar a atenção dos nossos alunos e desenvolver essas habilidades, né, estruturantes, que estão lá listadas, né, na BNCC e no nosso currículo. Mas, gente, vamos lembrar, né, não tem receita de bolo, né, não é algo pronto e acabado. Cada professor, ele conhece ali as suas turmas, ele sabe onde ele pode chegar ou não, o que funciona ou não. Então, a gente vai realmente num processo aí de tentativa e erro, sem desanimar, né, porque nós somos amantes daquilo que nós fazemos, que é a educação, né, que é o ensinar, e nós somos, né, realmente comprometidos com essa aprendizagem dos nossos alunos, e por isso que a gente está sempre aí desesperado, tentando buscar aí estratégias de como engajar o nosso aluno. Não é um processo fácil, há muitas distrações, na sala de aula física, nós já tínhamos lidando, já venhamos lidando com essas dificuldades, agora no cenário remoto, elas aumentaram, por quê? Nós temos aí um cenário de isolamento, muitas vezes as condições de aprendizagem do nosso aluno, elas são mínimas ou inexistem, porque nem todos têm ali um espaço apropriado de concentração, de estudo, têm as questões em relação à conectividade, a compartilhamento de aparelhos, então nós sabemos que os desafios são muitos, mas vamos pensar de uma maneira positiva, como que a gente pode, dentro daquilo que está posto para nós, tentarmos aí buscar, né, conquistar, cativar o nosso aluno para que ele realmente se engaje nas nossas aulas. Então, nós podemos começar a nossa aula com uma frase de impacto, pode ser muitas vezes uma manchete de jornal até bem sensacionalista para despertar ali, né, indignação, iniciar um debate, né, ou até mesmo a gente pode pensar numa frase nossa, né, que pode ser uma frase um pouco chocante, apesar que hoje em dia a gente tem tantas manchetes sensacionalistas que até desnecessário inventar, mas a gente pode partir, né, de uma frase dessa de impacto para começar um debate e vir aí introduzindo o tema da nossa aula. Uma segunda ideia é a gente começar, né, com algo humorado, bem humorado, né, trazendo algo que desperte ali um ambiente mais leve, onde a gente possa ali através de algo que seja mais cômico, né, trazer um elemento ali para descontrair a nossa turma e a partir daí da sequência, né, o nosso objetivo de aula. Mas também, se não der certo, porque eu vou falar para vocês, olha, eu mesma não sou uma pessoa lá muito cômica, né, eu não consigo nem contar uma piada direito, mas tem pessoas que têm habilidade, tem professores que têm aí, né, todo um jogo de cintura. Se você tem essa habilidade, é um gancho que você pode estar utilizando aí para iniciar a sua aula também. E aí, nós temos a terceira ideia, né, que é introduzir o tema com uma história, algo que contar. Então, fazendo uma ligação com o assunto que a gente vai tratar na nossa aula, né, então a gente pode estar trazendo aí uma história que vai envolvendo os nossos alunos, né, para que eles realmente se sensibilizem para o nosso tema que será estudado. Então, é muito importante que a gente também tenha foco, contar a história por contar também não serve de nada, ela tem que ter uma conexão com aquele objetivo da nossa aula, ok? A quarta ideia, gente, é justamente nós estarmos aí trazendo uma reflexão, opa, só um minutinho que parou de compartilhar, a gente já volta. Espera um pouquinho que a gente já arruma isso. vocês vejam, uma clicadinha errada, a gente já erra, né, aqui, e sai da tela. Voltando. Então, olha lá, gente, a quarta ideia é justamente que nós possamos trazer uma reflexão ou uma situação problema. Lembra quando a gente falou dos roteiros, né, da elaboração dos planos de aula? É muito importante que a gente traga ali uma reflexão, uma pergunta disparadora, algo que motive o nosso aluno a ouvir ali o que nós estamos propondo e a procurar respostas, né? É justamente quando o aluno busca a solução dessas perguntas disparadoras que nós podemos aí estar introduzindo, né, a explicação da nossa matéria e buscando realmente que o nosso aluno tenha ao final da aula a possibilidade de estar respondendo essa pergunta disparadora. Por quê? Você começa com ela, você desenvolve a aula e você fecha a tua aula fazendo com que o seu aluno ele traga essa resposta ou até mesmo que ele esteja aberto a buscar essa resposta para uma próxima aula através de pesquisas. Isso é bem bacana. A quinta ideia, gente, é a questão dos benefícios aos alunos. É claro que não é um videogame, né, onde lá ao final da fase você vai ter lá algo material, né, ou uma medalha, mas sim o benefício do aluno perceber a importância daquilo que ele está aprendendo, né, e como que aquilo vai mudar a vida dele, como que aquilo vai ser utilizado não só naquele momento onde ele vai ser avaliado, mas na vida toda. Então, é a ideia de conectar a aprendizagem à realidade. A sexta ideia é justamente a relevância e utilidade daquilo que nós estamos ensinando. Para que essa matéria é útil? Como ela será utilizada no dia a dia? É ir além do utilitarismo, é sim mostrar o significado daquilo daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que o nosso aluno está aprendendo. É fazer com que aquela aprendizagem realmente seja uma aprendizagem que vai estar integrada à vida dele. A sétima ideia é reconhecer e valorizar as qualidades do nosso aluno. Encorajar, elogiar, porque muitas vezes, para para pensar, gente, quantos de nós enquanto alunos muitas vezes nunca recebemos um incentivo dos professores, um incentivo até mesmo da nossa família. Então, muitas vezes, é a palavra do professor, é um estímulo, é um muito bem, você foi muito bem, apesar das dificuldades, mesmo que o nosso aluno não tenha lá um rendimento que nós estávamos esperando, mas a gente tem sempre que elogiar os nossos alunos, elogiar, encorajar, apesar das dificuldades, de aprendizagem e lembrar que todos podem aprender, mas que cada um aprende no seu ritmo. Então, nós temos que perceber que muitas vezes nós temos que colocar coragem no nosso aluno, para que ele realmente acredite no seu potencial e que ele pode aprender sempre, apesar de cada um ter uma dificuldade, o seu ritmo, e até nós, professores, cada um tem o seu ritmo, alguns já estão aí dominando as tiques, outros não, estamos ainda tropeçando no meio do caminho, mas nós temos aí que buscar esse estímulo, essa coragem, essa garra dentro de nós. E os nossos alunos, até mesmo por estarem nessa fase da adolescência, a sua autoconfiança é muito frágil, então é muito importante em termos aí das habilidades, das competências socioemocionais, a gente está reforçando essa capacidade que os nossos alunos têm de aprender, e que todos contam, que nenhum vai ficar para trás, mesmo diante das dificuldades deste cenário de pandemia. A oitava e última ideia é que nós temos sempre que buscar formas de adaptar aquilo que o nosso aluno está aprendendo, as nossas metodologias, aquilo que nós temos de recurso, as situações que nós e que os alunos estão vivendo, então a gente sempre tem que buscar essa adaptação. Lembram que nós já falamos bastante, nada nessa vida está engessado, tudo é adaptável, tudo é moldável, nós podemos sempre buscar estar adaptando os recursos, vocês viram no dia D, na última sexta-feira, que tudo, todas as oficinas, os materiais eram adaptáveis, podia ser feito de várias maneiras, as atividades das oficinas, e isso é bem bacana, usar os recursos que estão disponíveis, tanto para nós professores, quanto para os alunos. Agora a gente vai só dar uma relembrada no que são as características da oratória positiva, gente, isso é bem bacana. Muitas vezes a gente pensa que é somente a questão de usar metodologias ativas para estimular a aprendizagem e o engajamento, e não necessariamente você precisa trazer algo tão diferente de atividade para o seu aluno. Às vezes mudando e pensando um pouquinho mais sobre a nossa oratória, sobre a nossa forma de nos expressarmos, isso faz bastante diferença na nossa comunicação com o aluno. Então a gente tem que ter essa humildade e buscar também o feedback dos nossos colegas, dos nossos pares, de como estão sendo as nossas aulas, as nossas videoaulas, como que a gente pode estar sempre aprimorando essa forma de nos comunicarmos, porque uma comunicação com uma oratória positiva, ela vai ajudar a conectar a nossa aula, a nossa pessoa aos nossos alunos, porque uma oratória positiva, gente, ela vai proporcionar uma escuta ativa, ela vai proporcionar com que o meu aluno se sinta à vontade para se comunicar comigo, e eu vou passar também bastante confiança, credibilidade na minha comunicação. E quais são essas habilidades da oratória positiva? Vocês percebam que muitas vezes a forma como nós falamos faz toda a diferença, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida pessoal também. Vocês notem que a forma de falar, a nossa postura, a nossa imagem, ela diz muito de quem nós somos, e como que o aluno recebe as informações a partir da nossa imagem, da nossa fala. A linguagem corporal e facial é bem importante, porque imaginem, se eu estou lá com uma linguagem corporal desleixada, ou até mesmo uma linguagem facial sisuda, isso acaba afastando as pessoas da gente. Então, será que a gente pode melhorar essa nossa linguagem corporal e facial? Pensem bem, gente, a gente pode até aplicar isso com os nossos alunos. Eu lembro que quando eu fazia um projeto de mitologia lá no Viscondinho, os professores de ciências humanas que trabalharam comigo, vão lembrar, tinham lá as apresentações, e uma das coisas que eu falava bastante para os alunos era justamente que o nosso público, ele vai receber a informação, não só a informação oral, mas também a informação através da nossa expressão corporal, da nossa expressão facial. Então, é importante, apesar de não existir certo e errado, mas é importante que a gente tenha uma atitude positiva no todo da nossa comunicação, porque isso faz diferença, você pode estar quebrando o gelo em relação aos nossos alunos, compreensão dos alunos, gente, quem nunca passou por isso? Às vezes você explica matéria, ou explica uma palestra, até mesmo nas nossas relações pessoais, e às vezes o ouvinte está com aquela carinha ali de grilo, de cri-cri, que não está entendendo nada, ou às vezes ele pede para explicar várias vezes, será que realmente eu estou sendo claro, estou sendo clara, será que o meu ouvinte realmente está entendendo aquilo que eu quero passar? Então, é importante que a gente tenha sempre a atenção de como que o meu aluno, como que o meu público está ali recebendo as informações que eu estou passando. Se muitas vezes eu vou ter ali a solicitação para explicar novamente, será que eu tenho que repensar a forma como eu estou passando esses conteúdos, de como eu estou fazendo essa exposição? A gente precisa refletir um pouquinho sobre isso também. Velocidade da fala, isso é muito importante, quantas vezes eu já me peguei falando muito rápido, aí é um exercício constante, né, da gente estar fazendo as pausas, às vezes a gente tem aquele ímpeto de falar rápido, porque a gente quer dar conta, né, do conteúdo proposto para aula, num determinado tempo, e aí você percebe que você fala rápido demais, atropela, e aí o seu aluno não acaba entendendo, você não consegue estabelecer uma comunicação de qualidade, aí entra naquela ideia do menos é mais, né, às vezes falar um pouco mais pausado, né, mas não a ponto de ser lento demais, que vai dar sono no seu aluno, mas também ter aí o equilíbrio, isso é treino, viu, gente, eu tive, sim, muita dificuldade, porque eu falo formalmente, e eu tenho me treinado aí para falar um pouquinho mais pausado, justamente porque como nós estamos fazendo, né, esse trabalho de formação online com vocês, eu também tenho aí me policiado para não falar tão rápido, para que vocês entendam e que a minha comunicação seja o mais claro possível, e a gente pode fazer essa reflexão em relação às nossas aulas como um todo. escutativa, né, gente, isso também é muito importante, toda vez que a gente fala de comunicação com uma oratória positiva, é importante que nós estejamos aí abertos para ouvir o nosso público, ouvir os nossos alunos, as suas perguntas, as suas dúvidas, e até mesmo as críticas construtivas, toda vez que vocês colocam aí no chat alguma crítica, eu procuro ler com carinho, refletir sobre elas, e assim deve ser em relação às nossas aulas, porque muitas vezes, quem nunca às vezes se pegou aí recebendo um toque, né, de um aluno, de um colega de profissão, onde a gente começa a pensar e fala, nossa, eu posso mudar isso, né, isso daí pode fazer diferença nas minhas aulas, então é importante a gente ter a humildade de fazer essa escuta ativa. Autoconfiança, né, nós estamos passando por esse período aí de transição, com muitas mudanças, né, de um cenário presencial para o cenário remoto, então como que a gente muitas vezes se sente aí um pouco insegura em relação ao trabalho com as TICs, mas a gente precisa buscar essa confiança dentro de nós para passar para o nosso aluno, para mostrar essa confiança no nosso trabalho, né, uma credibilidade para que o nosso aluno sinta segurança também, porque o cenário para nós e para eles está bem difícil, então a gente precisa reforçar, né, e ter consciência que a gente não sabe tudo, estar aberto a aprender sempre, mas aquilo que nós já sabemos falarmos sempre com bastante convicção, porque isso realmente acaba motivando os nossos alunos, né, eles se encantam pela nossa confiança. E agora nós vamos falar da apresentação do nosso trabalho, das nossas aulas, né, se a gente parar para pensar, quando será que estão os nossos slides, né, os nossos roteiros de estudo, as nossas sequências didáticas, será que elas estão aí de uma maneira dinâmica, elas estão com atividades com comandos claros, que ajudam o nosso aluno a compreender, né, o que está sendo solicitado, o que está sendo exposto, e que ajude ele a desenvolver uma linha de raciocínio, então é importante, porque às vezes a gente acaba colocando tantas informações nos slides, e às vezes seria necessário fazer o que? Apresentações mais curtas, mais de uma apresentação, ou fazer uma apresentação com hiperlink, né, para que não se torne algo maçante para o nosso aluno, então a gente vai estar vendo, inclusive, mais à frente hoje, com a Juliana, como que a gente pode estar melhorando aí as nossas apresentações, o uso do PowerPoint. só para a gente estar fazendo o resgate, né, como se fosse uma pequena revisão aí do que nós falamos sobre engajamento. Desculpa, pessoal. O que seriam esses ganchos, né, esses ganchos são justamente aquilo que nós vamos usar para despertar o interesse do aluno desde o início da aula, trazer o aluno para o nosso lado, né, a professora Janaína Mourão, que é doutora em educação, né, inclusive é geógrafa, né, é da área de ciências humanas, ela desenvolveu, né, essa pequena dica para a gente do que seriam esses ganchos, né, para que nós possamos aí trazer o aluno para o nosso lado e estarmos aí despertando, né, o aluno para o engajamento da aula. Então, vamos relembrar? Primeiro, a história, né, uma história rápida, envolvente, uma analogia, que é fazer a conexão daquilo que o aluno vai aprender com a vida, né, com a realidade, o suporte, né, usar materiais, adereços de suporte que possam aí estar trazendo uma referência bibliográfica, imagens, vídeos, né, que vão entrar na questão da mídia, trazendo aí um elemento dinâmico à aula, no status, trazer algo grandioso, algo que desperte realmente aquele interesse, aquela curiosidade para que o aluno acompanhe a nossa aula. E também o desafio, né, uma situação problema, onde o aluno, ele vai ser forçado a pensar uma solução através de uma pergunta disparadora. Esses seis elementos que são os ganchos, eles nos ajudam bastante a fazer esse processo de sensibilização do nosso aluno. Então, o início da aula, gente, ele diz muito porque ele consegue ali ser o gatilho, né, o gancho que vai pescar o aluno para que ele realmente participe da nossa aula. E falando, né, em participar da aula, em se reinventar, é muito importante quando a gente tem ali o momento de trocarmos, né, na sala dos professores a gente sempre faz isso, né, troca uma ideia com os nossos colegas, muitas vezes a gente relata o que nós estamos fazendo nas nossas aulas, acabamos aí tendo ideias, sugestões, né, de parcerias de trabalho, mas é neste momento, gente, que nós não estamos tendo os nossos encontros presenciais da hora do cafezinho ali no intervalo. Será que a gente pode pensar em como que a gente pode viabilizar, né, esse feedback, essa troca, né, de informações, esse apoio mútuo, né, entre nós, professores? Isso é possível, gente. Eu já falei para vocês, nós temos lá o nosso espaço no Facebook, o nosso grupo, que é bastante bacana, né, se a gente parar para pensar, é um momento ali onde a gente pode estar trocando informações, atividades, relatos, experiências com os nossos pares. Nós também temos aí tantas boas práticas que vocês estão desenvolvendo e que a gente precisa socializar mais, trocar mais, né, então eu convido vocês a estarem lá fazendo as postagens no grupo, ou então fazendo, como alguns colegas têm feito, falando no próprio chat aqui do YouTube, o que eles têm feito, né, ideias de trabalho, até ideias de pauta para a TPC, nossa, é bem bacana a gente estar fazendo essa troca, essa interação. E hoje eu quero trazer aqui boas práticas dos nossos colegas aqui da nossa DE, né, todos nós estamos aprendendo, estamos nos arriscando, então é importante a gente valorizar todas essas iniciativas, aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, mas eu quero realmente que vocês possam aí estar socializando conosco, ideias, trabalhos, apresentações, aquela ideia da gente compartilhar os nossos materiais, gente, está de pé, lá nós temos um espaço bem bacana para estar fazendo isso, tá bom? Alguns professores têm feito, mas eu encorajo vocês a estarem aí perdendo a timidez e compartilhando suas boas práticas. Primeiramente, eu vou trazer aqui, né, a prática da professora Regina Moraes de Oliveira, lá do Maria Helena Colônia. Ela fez uma videoaula muito bacana sobre a grande depressão de 1929, é bem no estilo daquilo que a Juliana vai trazer hoje para a gente, né, de como transformar um PPT em aula, a professora Regina, assim, está de parabéns, ficou uma aula muito bacana, aqui no slide eu coloquei o endereço lá do grupo, né, onde está postada a aula da professora, quem tiver curiosidade, quiser inclusive compartilhar a aula da professora, pode estar acessando, porque quando a gente fala, né, de materiais, não necessariamente todas as videoaulas que nós vamos trabalhar com os alunos foram feitas por nós, a gente tem que pensar nessa aprendizagem colaborativa, né, e nessa troca de materiais, e a aula da professora Regina está muito bacana, professora, parabéns, viu? A outra aula que eu quero compartilhar é a aula, opa, saiu de novo, gente, desculpa, a gente já volta, é a aula da professora Marilene Firmino, né, de Santana, lá do Padre Afonso Paixote, ela gravou uma série de videoaulas que estão postadas no YouTube sobre geografia, falando das regiões brasileiras, das características de cada região, e ficou um trabalho muito bacana, trabalhando ali a questão da cartografia também, e a professora está de parabéns, viu, porque nós sabemos o quanto é difícil a gente se apresentar em vídeo, né, e você está de parabéns, professora, porque as suas aulas ficaram extremamente atrativas e bem aí explicativas mesmo, os alunos devem estar amando. Professor Milton Fabiano, né, do Visconde de Mauá, meu parceiro aí de trabalho de tantos anos, professor Milton já tem uma certa experiência em relação a videoaulas no YouTube, né, já tem um canal aí do professor Milton, né, Silva filósofa aí já há algum tempo, né, alguns anos, né, professor, e aí ele tem aí uma aula, né, bem bacana sobre orientação espacial que ele direcionou aí para as habilidades do sexto ano, muito interessante, o professor também tem um amplo repertório aí de videoaulas sobre filosofia, que eu recomendo que os professores acessem, o professor daí tem uma desenvoltura já bastante desenvolvida em relação aí à apresentação de videoaulas. Parabéns, professor. E o professor André Sapanos, também lá do Visconde de Mauá, do nosso Viscondinho. Eu achei muito bacana essa atividade que o professor fez, ele falou, né, comigo, que o objetivo era estar mostrando através de paródias, né, conteúdos históricos, então é um projeto dele, o Cantando História. O professor também está de parabéns, os alunos amaram, e assim, o professor André sempre trazendo aí para a gente também aulas diversificadas. Parabéns, viu André, muito bacana o seu trabalho também. Você consegue muito aí desenvolver o engajamento dos alunos, e isso eu vi em loco, enquanto ainda estava na escola. Parabéns, professor. E não poderia deixar de falar do professor Júnior Tenório, né, o professor Júnior lá do Dona Marcelina, ele tem um canal muito bacana no YouTube, né, ele fala lá de história de uma maneira muito engraçada, bem descontraída, ele usa esse, essa vertente humorística, né, essa veia humorística dele, traz vídeos super divertidos, muito bem elaborados, tem uma desenvoltura imensa também em vídeo, viu professor? Muito bacana, a gente precisa divulgar ainda mais os vídeos, né, dos nossos professores, as nossas iniciativas aqui da DE, porque todos estão de parabéns, estão se reinventando e descobrindo novos talentos aí em relação a recursos das TICs, né? Parabéns, viu professor Júnior? Eu tenho acompanhado aí o seu canal e o feedback dos alunos é sensacional, muito bacana. E falando, né, em algo novo, que tal a gente falar um pouquinho de alguns recursos que podem facilitar a nossa prática? Aqui eu vou trazer alguns exemplos lá do Tia Educa, mas nós temos outros, aqui são só alguns mais simples que nós vamos aí pouco a pouco estar trazendo explicações, o passo a passo de como fazer, para que realmente aqueles professores que ainda estão iniciando a sua prática com as TICs possam ter um apoio nas nossas ATPCs. Seis formatos de conteúdo online para trabalhar com os alunos, olha só que bacana, gente, nós já falamos em ATPCs passadas sobre o podcast e eu acho que vocês estão até utilizando bastante podcasts, eu tenho acompanhado alguns professores que estão fazendo um trabalho bacana, inclusive utilizando o podcast como um instrumento de avaliação dos alunos. Lembrem, são aqueles áudios que podem ser curtinhos ou até mesmo mais longos, pode-se criar radionovelas, tem um professor que falou dessa ideia inclusive da radionovela com o tema histórico e os alunos cada um assumindo uma personagem dentro de um roteiro, muito legal a ideia para estar desenvolvendo o pessoal. a questão também dos gifs e dos emojis, quantas vezes a gente pode pensar em como utilizar algo que é tão do cotidiano dos nossos alunos, onde uma imagem fala mais que mil palavras nessa geração do WhatsApp, da internet, do Facebook, do Instagram, e eles estão muitas vezes substituindo realmente a linguagem escrita pela imagem. Então, como não pensar em utilizar esses gifs, esses emojis para a gente estar aí viabilizando ferramentas de aprendizagem? Tem um PPT de uma professora, depois eu vou compartilhar lá no grupo para vocês, gente, bem bacana, me lembrei agora. ela fez uma apresentação sobre a Primeira Guerra Mundial todinha utilizando ali as imagens com os emojis. Depois eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. Mas é bem bacana e é um exemplo de como que a gente pode estar utilizando esse recurso que é tão natural para eles, para a gente estar aí viabilizando, trazendo aí os nossos conteúdos de uma maneira mais divertida. O infográfico, nós colocamos já bastante infográficos, mapas mentais também lá no nosso grupo, mas vamos lembrar do que eles se tratam? No caso do infográfico, ele é mais natural para a gente nos livros didáticos, muitos livros didáticos trazem ao final das unidades temáticas infográficos, sistematizando e resumindo o conteúdo que foi trabalhado. Isso é bem bacana porque a gente pode estar utilizando aí recursos, gráficos, sons, imagens, coisas não verbais muitas vezes e que trazem ali uma aprendizagem para o nosso aluno de maneira bastante visual. Uma ferramenta para elaborar infográficos é o Canva, mas também a gente pode utilizar o próprio Powerpoint tem o recurso para nós estarmos ali desenvolvendo infográficos. Além também do próprio Prezi, que é um outro aplicativo que também dá para fazer infográficos. O mapa mental, gente, é muito bacana porque ele pode ser feito tanto de maneira online, quanto ele pode ser feito ali no caderno do nosso aluno de maneira a deixar rolar a criatividade deles para sistematizar revisões, novos conteúdos, trabalhos em grupo. As possibilidades são muito grandes e os alunos gostam muito, principalmente no ensino médio. No ensino médio eles amam fazer mapa mental porque é uma forma que eles têm de visualmente resumir, consolidar os conteúdos que a gente está ensinando. O Hiperdoc, gente, é um documento digital, similar ao Google Docs, onde todos os componentes de um ciclo de aprendizagem, ou seja, de um roteiro, de uma sequência didática, eles podem ser organizados em um bloco central. Isso nós podemos fazer, inclusive, dentro do próprio Google Classroom, onde a gente vai ali colocando as atividades, tabelas, imagens, links, textos, listas de exercícios, links de vídeos, as nossas videoaulas e vai criando toda uma sequência de aprendizagem para o nosso aluno. É um recurso muito bacana. É praticamente como se a gente estivesse ali desenvolvendo um caderno virtual com o nosso aluno, onde ele vai ter todo o acesso ao material. E a videoaula, que nós temos aí vários formatos de estar elaborando videoaulas só com a imagem da gente, a explicação, utilizando slides, introduzindo vídeos. E é bem bacana, é um formato bem acessível, tem sido bem popularizado entre os professores, entre os alunos, e é uma forma de deixar o acesso às nossas aulas expositivas, o acesso às nossas aulas como um todo de uma maneira realmente disponível para o aluno estar revisitando, estar fazendo revisões constantemente. Então, é um recurso que não só neste momento aqui de estudos remotos, de pandemia, mas antes mesmo muitos alunos já tinham acesso a esse recurso para estar aprofundando seus estudos. E hoje nós vamos falar justamente disso, né Juliana? Nós vamos falar como que a gente pode começar usando um recurso simples, que é o PowerPoint, para estar viabilizando aulas mais dinâmicas, facilitando o nosso trabalho aí do dia a dia, e onde a gente vai estar buscando recursos para realmente deixar mais atrativo e mais engajador as nossas aulas. Eu passo a palavra agora para a Juliana, onde a gente vai estar agora trazendo a questão da tecnologia na prática. Juliana? Vamos lá? Bom, então, deixa eu abrir minha câmera, porque é uma coisa, eu sou, eu tenho um pouquinho de dificuldade de gravar as coisas assim de nome, sequência, mas a Marina deu muitas dicas agora durante o UPC que a gente vai pôr em prática aqui, e uma delas é a questão da expressão facial, da expressão corporal, que a gente está nesse tempo de isolamento social, e aí é isso que eu tenho conversado, com alguns supervisores, com alguns PCNPs, a hora que a gente vai gravar a TPC para vocês, ou a gente vai gravar algum tipo de aula, como é importante vocês verem um pouquinho da nossa carinha, porque vocês sabem com quem vocês estão falando, então, muitos podem não me conhecer, né, faz tempo que a gente não está tendo orientação técnica, que a gente sempre fez um trabalho em parceria, mas já faz anos, né, que a gente não está tendo esse contato com vocês, e alguns que já me conhecem, né, que falam, ah, é uma carinha conhecida, então, às vezes, vocês estão vendo aqui o vídeo, né, as aulas de alguns professores que a Marina trouxe, então, isso é muito legal, a gente ver um pouquinho dessa carinha, aí você pode falar assim, Ju, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha, né, ai, mas o meu cabelo, não sei se estava no vídeo, então, o que a gente faz? Dá um oizinho, que é o que normalmente eu faço, e até mesmo, como agora eu vou mostrar para vocês, PPT e bastante coisa, então, eu vou desligar minha câmera, mas pelo menos eu dei um oizinho para vocês, vocês sabem com quem vocês estão falando, e aí agora, eu vou fechar minha câmera, eu vou compartilhar o PPT, porque até a transmissão fica melhor para nós, tá? Então, vamos lá, Marina, eu vou compartilhar minha tela agora, tá? E você vai me dando um feedback aí de como, tá? Vamos começar com o PowerPoint, então, eu já deixei aberto aqui um PowerPoint, Marina, como é mesmo o nome da professora que socializou com a gente esse PowerPoint? A professora Denise Braga, gente, muito legal, ela faz um trabalho super bacana no Rio de Janeiro, ela é uma professora da área de ciências humanas, bastante engajada, né? E ela tem um trabalho lindo, ela faz umas apresentações super atrativas para os alunos, e ela me deu a autorização de estar usando esse PPT dela para vocês perceberem que dá para montar slides bem atrativos, bem visuais, né? Sem deixar de dar conta do conteúdo. Então, é um trabalho bem bonito, e eu vou estar compartilhando no nosso grupo, lá do Facebook, outras apresentações que ela permitiu que eu compartilhasse com vocês para vocês usarem nas suas aulas, inclusive, podendo fazer aí a gravação como a Juliana vai mostrar com a vozinha, a voz de vocês, né? Com a carinha de vocês, tá bom? Bom, então, enquanto a Marina estava apresentando para vocês, nós agradecemos, tá, professora? Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é isso, é a colaboração, esse trabalho colaborativo, porque preparar uma videoaula não é uma coisa fácil que você faz em cinco minutos, como a gente entra dentro de uma sala de aula e vai explicando, porque vocês já têm esse conteúdo, mas a gente trabalhar com imagens, assim, é um pouquinho diferente, então é muito legal, muito importante a gente compartilhar, porque aí, ah, eu faço sobre um assunto, o outro colega faz sobre o outro, e isso vai enriquecendo aí e eu achei super legal esse espaço, viu Marina, do Facebook, de vocês compartilharem esse material, né, e autorizar. Uma coisa que é muito importante quando a gente usa material, assim, de outros professores, é sempre dar o crédito, então, por isso que a gente está agradecendo aqui a professora que nos emprestou. Então, eu já passeei um pouquinho aqui com vocês, tá, esses, os slides para vocês olharem a carinha, porque hoje eu vou trabalhar mais mesmo aqui em cima no nosso menu. Então, o slide está pronto, pode ser um slide que você já tenha, e aí eu vou vir aqui, ó, em apresentação de slides. Às vezes, você pode falar assim, ah, Ju, mas eu estou com um office meio desatualizado, do meu não aparece isso. Nós temos todos os servidores direito à licença Microsoft, que é o Word, Excel, PowerPoint. Então, você pode fazer o download desse daqui que eu estou usando, que é o 2016, ó, eu faço o login com a minha conta. Você pode fazer o, você pode fazer o download e instalar isso no seu computador e ter essa licença gratuita, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, em gravar slides. Ó, então aqui eu já estou numa tela de gravação. Eu não sei se ele vai permitir a minha câmera, porque como eu já estou usando a minha câmera no Teams, né, para falar com vocês, eu não sei se aqui no PowerPoint ele vai colocar, por isso que eu já até deixei aqui, que eu já tinha gravado um pouquinho antes, deixei minha carinha aqui. Então, você vai, aqui eu ativo o microfone, aqui a câmera. e aí, ah, tem uma outra ferramenta interessante também, com o botão direito, eu posso clicar aqui, ó, opções de ponteiro, e eu posso colocar esse apontador laser. Então, esse daqui, ó, ele vai mostrando onde está o meu cursor, ó, de uma forminha diferente, para eu estar explicando a minha aula. Então, vamos lá, eu vou, ó, a hora que eu saio do PPT, viu que volta a minha setinha, eu volto o meu cursor normal. Vamos lá, eu vou iniciar uma gravação aqui, vamos ver se dá certo, que eu nunca fiz gravação e já gravando. Ah, deu, inclusive, ó, eu estou aqui com vocês. Então, vamos lá. Ele já está gravando, e aí, eu vou lá, olá, aluno, eu sou a professora Juliana, e hoje nós vamos falar sobre o Império Romano. Aí, falei aqui, quero passar para o PowerPoint, para o próximo, eu venho aqui, avançar para o próximo, ou no meu teclado também, na setinha aqui do lado, você pode ir trocando. Ah, eu gosto que os meus alunos me vejam enquanto estou explicando. Eu gosto muito de gesticular, e eu acho que isso, eu coloco no vídeo também, porque é a minha cara, né, eu sou assim, quem me conhece sabe. Mas, se eu tenho vergonha, eu posso vir e fechar a minha câmera. Não tem problema, o meu aqui, vamos ver se eu consigo fechar. Fechei a câmera, e agora não está aparecendo mais. E aí, eu posso falar, explicar o slide, vou passando, enquanto isso, está gravando. Tá? Ah, gravei, tal, 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 terminei de gravar aqui, parar. Ele parou a gravação. Se eu errei algum slide, eu posso regravar em cima desse slide. Se eu gravei todos, já está certo, eu posso ir gravando um por um? Também pode, tá? Não tem problema. Aí, eu volto naquele slide, que eu estava, deixa eu ver, quero voltar no segundo slide, nesse daqui, que eu não gostei. Ah, estava aqui, eu quero gravar de novo. E eu venho aqui, e gravo por cima. Ele tem uma contagem regressiva, e gravando. E aqui, eu gravo de novo, por cima daqui. Esse botão, reproduzir, eu vou conseguir ver o que, como ficou. Então, eu quero, é o que a Marina falou para vocês, né? Uma das dicas. Eu estou usando um aplicativo novo, peraí, na qualidade da rede. Será que está ruim a transmissão, gente? Marina, me dá um feedback. Está ótima, Ju. Está bom? Está boa. É que o sinal de internet, eu acho que está ruim aqui em todo ABC, menina. É. Então, eu deixo só parar aqui, ó, fechar. Então, aí aqui, eu estava falando para vocês, né? Estou gravando, tal, vou assistindo, e gravando um de cada vez. A Marina colocou isso, em uma daquelas cinco dicas, lá no comecinho, que é vocês testarem o aplicativo. Então, gravou um slide, dá o reproduzir aqui, vê como está ficando, e vai gravando, aos pouquinhos. É claro que quando a gente faz uma gravação completa, inteira, já de uma vez, fica mais fluida a aula. Mas, se você está começando, quer gravar um pouquinho de cada vez, também sinta-se à vontade. Pode ver que agora, aqui nos meus slides, ó, ele até substituiu, né? Porque não era essa carinha que eu tinha gravado antes. E aí, ele vai colocando. E aqui, eu posso gravar em todos os slides. Eu não vou fazer todos, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu quero mostrar um outro recurso, além desse. Então, vamos supor que aqui, em monarquia, eu quero mostrar para os meus alunos, algumas figuras na internet de monarquia. Então, nesse slide, eu vou vir aqui, em inserir, mídia, gravação de tela. Vamos ver se vai dar certo. Deu! Eu estou gravando o que eu estou gravando. E aí, aqui, ó, eu abro o meu, um buscador. Aqui, vou escrever, monarquia. A definição de monarquia. Aqui, eu estou gravando para os meus alunos alguma coisa. Uma pesquisa. Ah, como fazer pesquisa? Será que eu posso confiar no primeiro site que tem aqui? Ou então, eu quero buscar imagens. Ai, gente, desculpa, eu não estou gravando ainda. Agora, que eu vi, tem que apertar o botãozinho aqui, gravar, tá? Eu posso selecionar a área. Vamos supor que eu quero selecionar só aqui, só um pedacinho. Não quero que as pessoas vejam todo o meu computador. Eu posso selecionar só essa parte. E vou começar a gravar. Ele sempre faz essa contagem regressiva para vocês se prepararem. Vamos fazer a busca sobre monarquia. Ah, agora eu quero ver imagens. Vou clicar aqui. Algumas imagens de monarquia, né? Ah, quando eu clico, ele direciona para o site. Então, eu estou fazendo um pequeno vídeo. Vou dar um stop aqui. Ó, pausei. E essa gravação de tela, eu posso gravar qualquer tela do meu computador, tá? Eu posso vir e colocar nesse slide. Deixa eu puxar essa caixinha para o outro lado. Eu quero mostrar mais uma coisa. Sempre que eu colo uma imagem, agora tem esse Ideias de Designer. ele aparece aqui para vocês. E aí, ele me dá algumas opções que facilita. Eu não preciso ficar pensando em como colocar. Olha esse roxinho aqui em volta. E aí, eu vou crescendo aqui. E ele vai me dando algumas opções. E ficou esse vídeo lindo. Ó, vou dar um play para vocês verem. Viu? Então, ele grava tanto o áudio, quanto o que eu fui fazendo ali na minha tela. Eu quero ensinar, por exemplo, os meus alunos a fazer a minha atividade no Google Class. Pode fazer um videozinho desse curtinho aqui, também, para mandar para eles. Tá? Uma outra coisa que a Marina falou, que eu acho que é bem importante também, que é a questão de imagens. Então, ah, essa imagem, eu não fiz um videozinho curtinho. Ah, mas eu quero mandar, eu quero salvar só esse vídeo, sem contar com o PPT inteiro. Clica com o botão direito aqui em cima dele. Salvar mídia como. E aí, eu posso salvar esse vídeo. Ah, tutorial de pesquisa. E aí, eu salvo um videozinho para o meu aluno, para ele, ensinando ele a fazer uma pesquisa, que é o que vai dar o subsídio, aí o roteirinho de atividades que ele tem que fazer. Mas, nesse caso, não, tá? Eu não quero salvar ele individual, eu quero salvar inteiro, aqui todos os slides. Então, eu fiz para vocês aqui algumas alterações, tá? Só ilustrativas. Mas, depois que isso daqui está tudo pronto, eu quero mandar para os meus alunos. Mas, eu não vou mandar isso daqui como slide, né? Para eles vai ficar difícil, eles podem apagar alguma coisa. Então, a gente vai transformar esse PPT em vídeo. Só vir aqui, arquivo, salvar como. eu posso colocar aqui, pode falar. João, não apareceu. Agora apareceu, o salvar como. Eu acho que está com delay, né? A internet está muito ruim, né? A atualidade, né? Então, PPT, civilização romana, aí eu vou colocar aqui, olha. Aqui vai ser para o oitavo ano. Nem sei se é dessa série, pode ser sexto ano, sexto ano, e primeiro ensino médio também. Mas esse daqui eu vou fazer exclusivo para o sexto arco. Faz, porque é a habilidade que eu coloquei. Isso. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, só que nessa, deixa eu tirar a caixinha da frente, de novo, ela vai atrapalhar para vocês visualizarem. Gente, essas habilidades aqui, ai, nós também estamos aprendendo. É igual com a Ju, não é só com mim. Não é só com você, Marina. Todos nós. Gente, a gente muda de computador, a gente muda, né? Uma hora a gente está trabalhando no celular, outra hora o computador que a gente trabalha na diretoria é diferente do que a gente trabalha em casa. Eu estranhei o computador da minha casa, Ju, quando a gente veio para o post office. E a gente vai aprendendo, porque às vezes também o que eu estou mostrando aqui no seu pode ser um pouquinho diferente. Mas a essência é basicamente essa. Aqui embaixo, agora você está vendo, né, Marina? Estou vendo. Sempre o primeiro retângulo aqui vai ser o nome do arquivo e o segundo é o tipo do arquivo. Esse tipo está em MPPT, né? Que é a apresentação do PowerPoint. Eu vou alterar ele para vídeo MP4. Clico aqui e salvar. Eu não vou fazer isso agora, porque senão ele vai demorar, porque esse processo, né, de captar todas as gravações que a gente fez para transformar em vídeo pode deixar aqui a nossa gravação do ATPC um pouco lenta. Mas eu... Aqui também, ó, ele está na minha pasta de downloads, né? Porque a Marina me enviou esse documento, mas eu posso escolher também salvar aqui na minha área de trabalho ou na pasta, já que eu já guardo as minhas atividades. Tá bom? Então... Ah, eu vou ter que clicar em salvar, né, Marina? Que a gente vai ter que subir isso daqui no YouTube para vocês. Será que dá tempo? Vamos clicar, então. Qualquer coisa, a gente... Deixa eu ver como está o tempo aqui. Igual eu falei para ele. Se não der tempo da gente fazer o Google Forms hoje, a gente faz na próxima ATPC, que dê certo. Ó, está vendo? Aqui embaixo, ele vai mostrar o carregamento, ó. Está quase carregando. Como ele vai demorar um pouquinho para carregar, Marina? Você quer que eu mostre o YouTube com outro vídeo que eu tenho aqui? Ou você prefere que a gente... Pode ser? Pode, pode ser. Então, vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui, ó, a minha conta. Eu vou abrir o YouTube. Eu preciso sempre fazer o login, tá bom? Como aqui eu não estou usando o login do Chrome, eu estou usando uma tela de visitante, porque eu não queria que carregasse outras informações, mas se o Silvio já está alugado aqui, normalmente ele já abre o YouTube já alugado em alguma conta de e-mail, tá? Mas, como a gente está falando agora, né, de trabalho, eu vou salvar na minha conta institucional. Então, eu vou colocar aqui, ó, jmoleiro, arroba prof, que é a minha conta. E todos nós temos uma conta, prof e educação, né, Ju? Lembrando, né? É, a gente falou isso no outro ATPC, né, que eu participei com vocês. Então, a gente tem a diferença, tá, gente? Dessa conta arroba prof para um gmail comum é a quantidade de espaço que a gente tem. Então, tem coisas aqui no gmail institucional, a gente tem muito mais espaço do que na conta normal do gmail lá, que a gente só tem os 15 gigas. Vamos lá. E aí, ó, tá vendo que ele já, eu vejo a minha fotinho. Então, ele já ficou conectado aqui na minha conta. Eu vou abrir aqui o YouTube. E aí, tá um pouquinho lenta a internet, né? Vamos com calma. Entra um pouquinho no que o Carnal falou no vídeo, né? A gente fica meio acelerado, você quer que tudo dê certo. E aqui, ó, tá vendo essa camerazinha, ó? Criar. Eu vou clicar aqui no criar, enviar vídeo. Selecionar ou arrastar o vídeo. Então, eu vou clicar em selecionar. Deixa eu ver se nesse comentador eu tenho algum vídeo. Porque eu acho que aquele lá ainda não salvou. Ah, ele já salvou. Olha, tá vendo que aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ele já salvou. Então, aquele PPT, né? Ó, aqui é o símbolo do PPT, que é aquele P vermelho, né? E aqui ele já tem um outro símbolo, que é o de vídeo, porque ele já é um tipo MP4. Então, aqui eu sei que ele é um vídeo. Vou selecionar ele e vou abrir. Ah, o arquivo tá sendo usado. Deixa eu fechar o PowerPoint lá pra ver se vai dar certo. Ele ainda não acabou, tá? Então, por mais que ele esteja aparecendo lá, ele não vai permitir eu usar aqui pra vocês. Deixa eu pegar um outro vídeo. Vocês viram como foi bem curtinho, porque eu fiz poucas falas, mas ele já ficou um pouco pesado. Então, pra você mandar um vídeo, assim, mesmo que pelo WhatsApp, por exemplo, ele às vezes é pesado. Então, eu sugiro que vocês coloquem no YouTube. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma forma fácil fácil de não ficar exposto pra todo mundo, se vocês não quiserem. Nossa, eu acho que nesse computador eu não vou ter nenhum vídeo de teste. Esse vídeo para educadores, é. É o vídeo, é o pessoal do Conviva. Então, quem assistiu aí, a gente colocou esse vídeo. Então, aqui é o título. Eu poderia colocar aqui, né, aula. Império Romano, né, Marina? Isso, Império Romano. Sinto aqui. Ah, eu posso pôr uma descrição também? Sim, é, aula. Para o ano do sexto ano. Sexto ano. Eu posso até colocar da escola e pôr o nome da minha escola, porque foi pra escola X que eu fiz. Tá bom? E aí, aqui mais pra baixo, eu sugiro sempre que vocês... Ele só vai aparecer as miniaturas pra você escolher depois que carregar um pouquinho o vídeo. Esse vídeo tem 35 minutos, ele vai demorar pra carregar, mas eu vou mostrar as ferramentas pra vocês. Eu sempre sugiro que vocês coloquem aqui. Não, não é um conteúdo pra criança. Conteúdo pra criança são os desenhos, tá? Ah, Ju, mas não tem nada. Não vou colocar restrição de idade, tá bom? Porque o nosso vídeo aí é pros alunos do sexto ano, né? Eles não são crianças, mas eles ainda são... São adolescentes, né? Mas, se eu colocar sim, esse conteúdo é pra criança, ele vai passar por toda aquela análise do YouTube Kids. E isso, às vezes, demora um pouquinho. E a nossa intenção aqui não é entrar no YouTube Kids, tá bom? Então, vocês podem colocar... Não, não é um conteúdo pra crianças, mas pode deixar essa parte de restrição de idade. Isso daqui é só quando é... Só pra acima de 18 anos, tá bom? Bom, aí aqui, esses são os detalhes da primeira etapa. Depois que vocês... Depois que vocês fizerem isso, vocês podem ir para o próximo. Elementos do vídeo. Aqui, se você quiser adicionar um cardzinho no final, alguma coisa interativa também, tá? E o terceiro aqui, que é onde eu quero mostrar pra vocês, eu tenho três opções pra salvar. Três não, agora eu tenho quatro. Esse privado, só eu, aqui, nesse meu e-mail institucional, é que eu consigo ver. Então, se eu tenho um vídeo que eu quero salvar pra mim, eu posso colocar como privado. Ninguém consegue ver. Ninguém consegue ter acesso. Nem se eu mandar esse link aqui pra ninguém. O não listado, ele não aparece naquela busca do YouTube. Então, ah, Ju, mas eu não quero me expor, né? Eu não quero que meu vídeo fica circulando aí pra qualquer pessoa. Então, você pode optar por não listado. E aí, só as pessoas que você mandar esse link, é que vão ter o acesso. E aqui, público. Esse público é pra todo mundo. Qualquer pessoa que entrar na internet, que fizer a busca lá por Império Romano, vai achar o seu vídeo lá. E tem também aqui, que é, nós estamos usando muito isso daqui na DE, é o programar. Então, vamos supor, ah, eu tô finalizando o meu vídeo, tal, vamos contar pra eles que é domingo, Marina? Sim, estamos aqui domingo às 18h05 da tarde, fazendo a gravação, porque só assim nós podíamos estar juntas, e também, né, pra podermos estar utilizando aí a internet, porque eu não sei na casa de vocês, mas o sinal aqui na minha casa é péssimo durante a semana. E aí eu posso programar. Então, ah, esse vídeo aqui, eu vou dar aula só na quinta-feira, dia 9. E aí eu vou deixar, porque a minha aula é às 9h. Então, eu vou deixar aqui só pras 9h. Se vocês colocarem esse definir como estreia, ele coloca aquele videozinho, sabe, aquela contagem regressiva, vai em instantes e fica bem bonitinho. que eu tenho colocado, Ju. E aí aqui vocês conseguem, então, programar esse vídeo pra ele ser publicado somente mais tarde, tá bom? Deixa eu voltar no 1 aqui pra ver se ele já aparece, essas miniaturas. Não, ainda não. Essas miniaturas, sabe quando você tem aquele pequeno vídeo, né? Então, ele vai pegar a cena de alguma parte do vídeo, é aleatório, ele vai te dar três opções. Mas se você quiser fazer o upload, então, ah, eu posso ir lá. Deixa eu ver como tá nosso horário aqui, Marina, pra ver se dá pra eu... É, nós temos bastante tempo, ainda nós temos 40 minutos do nosso TPC de hoje, então eu vou mostrar uma coisa que a Marina falou que é bem legal. Eu vou pegar esse meu primeiro slide, eu vou até tirar a minha carinha aqui, tá vendo? Então, eu vou selecionar só o primeiro slide, clico com o botão direito e venho... Opa, não, tem que ser aqui, tem que ser nesse. Clico com o botão salvar com imagem. Eu vou pôr na área de trabalho, que fica mais fácil pra gente aqui hoje, e vou escrever capa. Então, eu quero que essa imagem vá pro meu YouTube. Quero escolher, não quero deixar aleatório não, porque às vezes ele pega a gente de boca aberta, falando, venho aqui em upload, a área de trabalho e capa. E venho aqui. Olha que bonitinho. Vai ficar aqui a minha capinha lá, o meu primeiro slide, ele vai ser a imagem do meu YouTube. E eu posso copiar esse link, e aí eu posso colocar esse link, posso passar para os meus alunos pelo YouTube, no Face, posso colocar lá no Google Sala de Aula, então, esse é muito mais prático, tá, para você compartilhar o vídeo com alguém, esse vídeo, dessa maneira aqui, pelo YouTube, do que você subir no drive, para a pessoa, porque aí, quando você sobe no drive, ninguém tem acesso, tá, só a pessoa que você compartilhou. Mas aí, aquele vídeo, ele tem que entrar no drive da pessoa, nós estamos tendo problema com alunos que não tem mais espaço, no drive, principalmente as escolas, que optaram por usar o arroba Gmail. Então, a pessoa já tinha lá, né, uma vida no Gmail, com as fotos, com os e-mails, e às vezes, o espaço está dando um pouquinho de, de curto aí. Então, você envia o link pelo YouTube, o YouTube é como se fosse uma nuvem, e aí, está sempre salvo ali. Marina, você acha que ficou alguma dúvida ainda, sobre o, sobre o vídeo? Eu creio que não, Ju, mas o pessoal pode colocar nos comentários do chat, e aquilo que a gente, captar de dúvidas, a gente pode trazer numa próxima TPC, o que você acha? Ah, ótimo. E aí, a gente vai respondendo também no chat, se eu ver que é uma... Sim, porque nós estamos aqui no domingo, mas estaremos até ao vivo no chat, não é, Ju? Isso, isso mesmo. E aí, a gente, se for uma dúvida simples, então, a gente escreve, mas às vezes, são coisas que a gente precisa mostrar, imagem para vocês, aí a gente volta, então, numa próxima. Então, fica combinado, se tiver dúvidas. Então, eu vou passar para o nosso próximo, que é o formulário, certo? Isso. Vamos lá. Aqui, como eu já fiz a... Ah, eu vou ter que conectar de novo. Eu vou... Deixa eu abrir aqui. Meu computador, eu estou dando... Deixa eu abrir mais. uma labinha nova. Para eu abrir o meu Google Sala de Aula, né, gente? É só clicar lá no Gmail, relembrando esse daqui. Ah, ele já está conectado. O YouTube também é um produto Google, tá? Então, se já tem a sua fotinho aqui, já está... Você viu que está na conta certa? Está vendo, Julia, é... O jmoleiro arroba prof. Então, já pode seguir aqui nos pontinhos. Eu já abro direto o meu Google Sala de Aula. Eu já tenho algumas turmas, tá? Que eu criei. Então, eu vou pegar esse... Deixa eu pegar esse oitavo B aqui. Vamos trocar, né? Vamos editar. que agora ele vai virar o sexto ano dele. Reciclagem, Ju. Reciclagem, é. Então, aqui, eu tenho a turminha aqui do sexto ano. Eu não tenho nenhum aluno, tá, gente? Por isso que eu estou fazendo essas alterações, assim, mas vocês que já têm informação, não pode, senão seus alunos vão se confundir. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as atividades e como criar aqui um formulário. Ah, nessa turma, lembra que eu tinha usado com vocês os tópicos? Tecnologia, língua portuguesa. Se esse é o caso, eu posso criar um tópico de história. Mas, se a turma é só sua, tá, professor? Você pode separar o tópico, por exemplo, pela habilidade, ou pelo conteúdo. Por assunto, né, Ju? Por assunto, isso. O tópico é só mesmo para organizar aí a vida de vocês. Mas, também, se você não quiser, ele vai ficando sempre organizado pela pela ordem de pela ordem de criação. Então, vamos lá. Nós vamos fazer hoje uma atividade com teste. Que eu dei uma pincelada aquele dia, mas hoje a gente vai fazer bem minuciosamente. A Marina já me cedeu aqui uma avaliação. Então, ela já tinha essa avaliação aqui no Word, tá vendo? No Word, avaliaçãozinha que normalmente vocês já tem, né? Que vocês já trabalham aí. A gente só vai colocar uma forma mais fácil para vocês corrigirem. Na verdade, ela é auto é autocorrigível, será que é assim que eu falo? Ela tem autocorreção. Isso mesmo, Ju. É para facilitar a vida da gente, né? Esse tipo de formato. então aqui, ó, eu selecionei o título, vou copiar aqui. Eu vou estar sempre usando o Ctrl C, Ctrl V, tá, gente? Eu só fiz esse copiar para vocês poderem ver o que eu estou fazendo. E aí, eu venho aqui no título e Ctrl V. Colei. Atividade de história, sexto ano, ensino fundamental. Eu posso dar instruções para os meus alunos, tá? Ah, eu poderia até postar também, eu vou mostrar para vocês, tá? Ah, ah, vocês, os alunos, alunos, assistirem ao aula sobre e para o aluno e eu posso pôr o link aí também, né, Ju? Então, eu vou mostrar uma outra forma, Marina, para eles deixarem o vídeo vinculado ao formulário, tá? Ah, legal. Bacana. Eu posso fazer essas, é, porque uma coisa também que é bem interessante agora são vídeos curtos. Então, eu posso fazer um tema e faço alguma atividade com algumas questões para os alunos. Aí, na outra semana, eu faço um outro tema ou a continuação desse tema e já vou fazendo algumas perguntas, tá? Isso, aí, é a organização que vocês já têm. Eu cliquei sem falar, né, gente? Vocês viram que eu cliquei aqui, ó? Por quê? Quando eu clico em atividade com teste, ele já vem esse formularinho aqui, ó, Blank Kiss, que eu cliquei e ele abriu aqui. A gente já tem tanta prática que a gente vai fazendo e eu vou falar para vocês. Marina, se eu fizer isso, você me para. Tá, tá bom. Então, aqui, ó, eu vou colar de novo o mesmo título que eu coloquei lá na atividade. Eu vou aproveitar e já colocar aqui também, ó, para depois eu vou mostrar para vocês onde vai ficar e eu quero que tudo tenha o mesmo nome, tá? O meu arquivo tem o mesmo nome do meu formulário. Ah, Ju, mas eu só dou aula de história. Eu posso deixar apagar e aqui, porque esse nome de arquivo é para mim, professor. Posso tirar, eu posso tirar aqui a atividade de história porque eu já sei e vou deixar só sexto ano. Tá? Então, isso, você pode personalizar aqui o nome do arquivo que vai ficar mais fácil para você encontrar e aqui o nome bonitinho para o aluno porque é o que o aluno vai ver. A descrição do formulário, se eu quiser colocar alguma coisa, tá? E aqui eu vou começar com a primeira questão como nome. Apesar da gente estar dentro do Google Class, é legal. Do mesmo jeito que a gente fazia a provinha para os alunos, né? E a gente pede para eles colocarem o nome, é muito interessante vocês pedirem para que eles coloquem o nome completo porque o login que o aluno faz mesmo se você estiver usando o e-mail institucional vai ser o número do RA dele. Aí, como que você vai saber o RA a cada aluno que é? Então, o ideal é você pedir mesmo para que ele coloque o nome completo e aqui do lado, por padrão, o Google sempre vem com essa múltipla escolha, mas nome completo, a gente precisa deixar resposta curta. Então, resposta curta porque o nome dele não vai ser um parágrafo, vai ser só ali mesmo o nome completo. Eu vou deixar essa pergunta como obrigatória. Vendo aqui, se eu quiser duplicar essa questão, nome completo, aqui eu já vou duplicar que eu já venho para outra questão. Por exemplo, Jo, só interrompendo um pouquinho para facilitar a vida do professor, tá? A segunda questão poderia ser o número de chamada do aluno para depois ficar mais fácil para a gente fazer lançamento de nota, né? Número só, né? Os alunos entendem. Número de chamada, isso. Número de chamada, melhor deixar explicadinho, né? É, a criançada se confunde. E aqui, ah, e aqui, é bem legal. Quando eu escrevi número de chamada na pergunta, essa daqui é a inteligência artificial, né? Ela já deixou uma opção de validação da resposta. Então, aqui, eu posso, ó, ele já está dizendo que ele vai validar essa resposta só se ela for um número. Então, se ela não for um número, ele não vai aceitar. Se o aluno escrever aqui, por exemplo, zero, Z, E, R, O, né? Ou escrever U, M, de número 1, ele não vai aceitar. Isso daqui é optativo. Ah, não, eu quero deixar aberto para o meu aluno escrever do jeito que ele quiser. Aí, vocês podem excluir. Ah, eu quero colocar o número, ó, entre. Então, eu quero colocar entre 0, 1 e 40, por exemplo. Que é o total de alunos que eu tenho. Então, eu posso também deixar assim como opção. Facilita, porque às vezes você tem uma prova, aí você tem cada um que responde de uma forma e você não consegue visualizar. Um põe 0, um, o outro põe 3, né? Aí você já não tem esse padrão. Aqui, ele vai sempre solicitar esse padrão. Tá bom? Vamos para a próxima. Agora, deixa eu tirar a caixinha aqui da nossa gravação. Tentar por ela para cima. Aqui. Agora aqui, eu vou adicionar, tá vendo aqui, adicionar no vídeo? Então, eu vou pegar aquela URL do YouTube Vamos ver se ela já está pronta. Copio a URL do YouTube e colo aqui, ó. Ele está em pesquisa, tá, gente? Tem que mudar para a URL. Bacana, hein, Ju? E aí, olha aqui, aula do Império Romano. Já veio a aula para cá. Vou selecionar o título do vídeo, né? Também, tá, gente? Não quero pôr título, não, porque já tem título lá, né? Ele ainda está com esses pontinhos porque ele não terminou o processamento, né? Porque não é o vídeo do Império Romano que está subindo aqui aquele vídeo para educadores, que ele é bem longo. Então, como ele não terminou ainda, mas a hora que ele terminar, ele já vai aparecer aqui aquela fotinho bem bonitinha que nós colocamos. E aí, eu vou adicionar agora aqui. E aí, eu vou adicionar um título. Um título ou descrição, tá? Eu já perguntei lá para os alunos o nome, o título, o nome e o número. E agora, eu pus o vídeo e vou... após assistir o vídeo. Vírgula, né? Responda. Responda. E aí, o que eu posso fazer? Para não ficar aquele formulário muito grande, sabe? Que o aluno vai rolando lá para baixo, eu posso colocar aqui uma quebra de sessão, adicionar sessão. Isso, sabe quando a gente está respondendo aqueles questionários que aí ele... Eu respondo um pouquinho e aí eu vou para a próxima página. E aqui, eu coloco questões para o título. Isso é só para organizar um pouquinho mais, tá bom? Vou colocar o maisinho aqui, para adicionar uma pergunta. e agora eu vou lá naquele documento do Word. Vamos usar esse. Vamos para cá. Ah, a Marina colocou aqui a habilidade que o aluno precisa desenvolver nessa prova. Está vendo que ela é uma imagem? Eu mostrei para vocês do PowerPoint como transformar uma imagem. Agora, eu vou mostrar do Word. Então, eu estou aqui no Word, nessa imagem. eu venho aqui com o botão direito em cima dela e salvar como imagem. E do mesmo jeito que eu salvei a minha capinha aquela hora, agora eu vou... Vou tornar uma hora de trabalho que é mais fácil para a gente achar. A habilidade. Salvei. Agora, eu vou puxar ela lá no meu formulário. mas eu já estava nas questões, né? Eu não quero pôr ela aqui embaixo. Eu vou voltar. Eu quero pôr isso antes do nome do aluno. Para a hora que ele ver aqui, eu vou clicar aqui. Viu que ficou azulzinho? Então, agora é como se o meu cursor estivesse com a ação aqui. Aí, quando eu venho aqui na imagem, adicionar imagem, ele já vai adicionar aqui embaixo do título. Procurar. Vou lá na habilidade. Ele vai fazer aqui o upload. Habilidades, como que eu escrevo aqui, Marina? Prioritárias. E aí, ficou aqui. Ah, eu posso deixar sem título? Também pode, tá? Vamos visualizar. Lembra que a gente falou que eu estou começando a usar a ferramenta agora. É bom sempre dar uma olhadinha como está ficando? Eu já uso há bastante tempo essa ferramenta, mas eu sempre gosto de ir visualizando. Então, tem o símbolo do olho, né? Então, visualizar. Eu clico aqui. Essa vai ser a forma como os meus alunos vão ver. Deixa eu tirar que eu estou... Eu estou tentando tirar a janelinha aqui, ele mudou tudo. Essa janelinha atrapalha. Você vê que toda vez que eu clico para tirar ela, eu fechei o vídeo. Então, vamos lá. Então, o meu aluno vai ver dessa forma, o título, a habilidade. Se ele clicar aqui, dá para a gente usar aquele para dar um zoom, ficou meio pequenininha. nome completo, ele vai escrever o nome dele, o número da chamada, ó. Ele vai dar o play. Aqui, eu queria ver se ele vai dar o... Olha lá. Ah! Ele foi para o vídeo, tá, gente? Você viu que a hora que você digitou o zero, ele deu erro? É isso que eu queria mostrar. Olha lá. legal. Precisa ser número entre um e zero. Aí, o aluno vem aqui e escreve. Aí, ele já mudou, já não ficou vermelhinho. O aluno vai assistir o vídeo, é legal, vocês podem ver que ele abriu o vídeo numa outra aba, para o aluno não se perder. Depois, o aluno volta para essa aba. Às vezes, eles são pequenos e, apesar deles entenderem muito de tecnologia, eles acham que eles entendem de tecnologia, mas eles também se perdem. Então, às vezes, é bom vocês deixarem aqui, após assistir o vídeo, volta para a aba anterior das questões, tá bom? Dá um comando, né, Ju? Dá um comando, deixar lá no roteirinho deles, bem claro. Aí, vou próximo, isso daqui é a quebra que eu falei para vocês, não vai ficar aquele muito longo, né? Eu vou para o próximo, aí ele está a questão. Ah, está ficando legal, deixa eu voltar lá para continuar. Eu vou fechar aqui, vou fechar o vídeo também e o meu formulário continua aqui, a minha pagininha de edição, ó. A página de edição, ela é cumpridona, tá? Eu vou saber que eu estou na sessão diferente por causa desse escritinho, a sessão 2. E aqui, ó, a primeira pergunta eu vou pegar lá do Word. Então, vim aqui, a primeira pergunta, lá, Ctrl C, ó, vou copiar e vou colar aqui. Ela não fica numerada, tá, gente? Se vocês quiserem numerar, pode trazer o numerozinho junto lá, o número 1. Agora, eu vou pegar as respostas. Está vendo que ele já está a múltipla escolha? Pode deixar. Se eu quisesse colocar uma imagem, viu que na prova da Marina já tem uma imagem bem bonitinha, eu só não vou pôr agora para ganhar um pouquinho de tempo, tá? Que o nosso horário já está ficando percadinho. Então, eu não vou colocar essa imagem, mas do mesmo jeito que a gente salvou essa habilidade, você poderia salvar essa imagem e colocar lá. Ah, eu posso pegar uma imagem da internet? Pode. Toma cuidado com os direitos autorais. Vocês viram que eu copiei as quatro opções de respostas de uma vez? Aqui, eu clico, colei e ele já veio separadinho, as quatro, cada um em uma linha. Se eu quisesse colocar a imagem, eu poderia colocar a imagem em cada uma das alternativas. mas isso eu acho que vocês não... Menos que seja assim, ah, para eles responderem, muito necessário. Isso, é. Agora, é isso que eu quero mostrar para vocês, chave de resposta. A Marina me deu aqui um word já com a resposta, então eu sei que a resposta certa é a letra B. E agora, eu vou aqui no meu formulário colocar a chave de resposta. Eu vou indicar aqui que é a B a resposta certa e essa pergunta vai valer um ponto. Eu posso adicionar um feedback de resposta para os meus alunos? Posso escrever aqui, tanto para respostas incorretas, quanto para as respostas corretas. Então, eu posso escrever assim, parabéns, para a resposta, parabéns. Para as respostas... Ah, eu ia colocar mais feedback, deixa eu editar o feedback aqui. Ah, eu posso excluir o feedback ou eu posso editar. Para as respostas incorretas, assista... E tente novamente, né? É. Então, mas eu posso até acrescentar aqui, ó, assiste o vídeo aos 23 minutos. que vai ser a parte que está aqui. E aí, eu adiciono um videozinho ou posso adicionar um link para que ele leia aquilo, tá? Bacana. Ah, esqueci de... Ah, eu tente novamente, Marina, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma configuração específica, porque eu posso escolher se eu quero sim deixar o meu aluno ter uma nova tentativa ou se eu não quero ter. Não, ele já respondeu e não pode mais alterar a resposta, tá bom? Mas isso eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, pergunta número 1, deixa eu colocar a número 2. Essa número 2 aqui, ó, vou pegar a questão número 2. A questão e a resposta não dá para trazer junto, tá, gente? Tem que ser só a questão, depois só... Meu mouse aqui também. Só a pergunta, depois eu trago as respostas. As respostas podem ser todas juntas. Mas aqui as respostas, só para mudar um pouquinho o layout, eu vou mostrar aqui para vocês essa... A diferença de múltipla escolha e caixa de seleção é que caixa de seleção ele aceita mais de uma resposta. Então, se eu tenho três respostas certas, aí você vem aqui no caixa de seleção. Mas como na nossa atividade é uma resposta só, eu posso usar múltipla escolha ou posso usar lista suspensa. Vou mostrar para vocês. É só a questão de design ficar diferente, tá bom? Ah, Ju, eu quero usar só múltipla escolha. Pode? Pode, do jeitinho que está aqui no Word. deixar um pouco mais para baixo e vou pegar aqui C e vou colocar C C Está vendo aqui que ele ficou a todas as respostas, cada uma na sua linha. Eu já vou pôr a chave de resposta que é a C e vou pôr aqui a pontuação também que eu quero que valha um ponto. E concluído. Vamos ver como está ficando? Vamos lá no visualizar. Aqui, como eu pus obrigatório, eu não consigo passar para outra parte se eu não escrever alguma coisa, tá? Então, vou pôr uma respostinha, vou para o próximo, que aqui eu estou tendo a visão do aluno. Então, aqui a pergunta, está vendo? Eu escolhi a A. Se eu for para a B, ele muda, ele só aceita uma resposta. Vamos deixar na C. E aqui, a 2, olha aqui, a resposta está em uma lista. Que bonitinho. É só para mudar um pouquinho, para não ficar tudo ali igual. Vamos colocar a C. E aí, aqui, todas as perguntas são nos mesmos moldes, né, Marina? Sim, são nos mesmos moldes, só a última que era aquela parte de falso e verdadeiro. Não sei se você quer colocar ela. Deixa eu colocar ela, então, porque ela vai ficar diferente. Nós temos 15 minutos ainda. Eu vou fechar aqui, tá? Eu não vou enviar essa, vou sair, porque eu quero acrescentar mais uma pergunta aqui para vocês verem. Então, vamos lá, dando maizinho. Eu quero acrescentar mais uma pergunta. Vou lá, né? É a última. É o outro do Word, lá embaixo. Opa. Aqui. Então, essa daqui é a questão. A imagem não é fundamental aqui, né? Não, não é. Então, a imagem só para a gente ganhar tempo. é uma sentença, na verdade, né? E aí, a gente tem um complemento. Aqui embaixo. E seriam as proposições, isso. Isso. só de um até cinco. E é importante que se fosse, por exemplo, uma atividade com o mapa, né? Na parte de cartografia, daria para estar colocando a imagem, né, pessoal? Que aí, no caso, ela seria fundamental. do mesmo jeitinho que a Ju ensinou lá nas duas primeiras questões. Isso mesmo. Aqui, ó, eu venho nesses três pontinhos, descrição. E eu vou adicionar a descrição. Vou dar mais um espacinho aqui. Falta copiar o que é verdadeiro e falso, né? Isso. Poderia ter copiado tudo junto, ó. E aqui embaixo eu vou colocar as respostas. Deixa eu fechar isso daqui. Então, aqui, a Marina fez uma questão aonde ela já quer saber quais são as corretas, tá? Então, aqui o aluno vai ler, né? Ah, só tem uma coisa. Ela fica tudo juntinho, ela não dá espaço. Vamos ver como ficou lá, mas eu acho que ela não dá espaço. nesse caso, eu acho que o ideal seria a gente transformar isso daqui em imagem, tá? Então, eu viria aqui, ó, do um até o cinco. Deixa eu fazer pra vocês verem. seleciono aqui. Eita. Seleciono aqui. É isso, vai ser um pouquinho diferente pra eu transformar a imagem. Eu vou usar o PowerPoint. Gente, eu uso muito PowerPoint pra tudo. Deixa eu abrir aqui o lembrano. Porque ali, ele é uma caixa de texto, né? Então, por isso que eu vou trazer ele pro PowerPoint pra transformar a imagem. quando eu colo aqui, eu já tenho nessa setinha a opção de imagem. Porque aí, ele não perde a formatação de um em cada linha, tá vendo? Ah, posso deixar bem grandão, bonitinho, que foi aquela ideia de design. E aí, eu salvo esse PPT como uma imagem. Vocês viram que é tudo uma questão de teste? A gente testou, viu que não deu certo? a gente tá mudando essa questão. Então, em vez de colocar aqui, nós acrescentaríamos a imagem, tá bom? Como a gente tá com o tempinho pouco apertado, eu não vou colocar a imagem agora. Mas a gente colocaria essa imagem aqui embaixo, aí na descrição eles escolheriam qual é a verdadeira, quais as respostas estão corretas, tá? vamos enviar sim, vamos enviar não, vamos colocar a chave de resposta, eu acho que era E, né? Mas aqui também foi E. Concluído, e vamos dar uma visualizadinha. Ó, então aqui o nome, né? A resposta obrigatória é que essa parte de visualizar, a gente tem que toda hora ficar colocando, senão ele não deixa a gente passar. Então aqui eu vou colocar aleatoriamente para a gente ver, eu quero que vocês vejam ele corrigido. Então aqui é como se, quando eu clico no visualizar, eu estou vendo como o meu aluno vai ver, tá? E aí enviar, que o aluno respondeu lá a questão enviar. Sua resposta foi registrada, ver pontuação. total de pontos, um de dois. Então aqui eu tenho acesso, né? Ao meu nome, a provinha do jeitinho que eu fiz, ó. Um, errei, ó, já aparece tudo corrigido, né, Ju? É uma beleza. ó, já aparece até o feedback, tá vendo? Ó, assista o vídeo aos 23 minutos, porque eu errei. A segunda questão, eu acertei. Ah, essa daqui eu esqueci de pôr ponto, ponto, ó. Aí eu só coloquei a verificadora e esqueci de pôr ponto, por isso que ele não contou três, tá? Eu posso fazer isso também, né, numa avaliação, eu posso colocar uma questão lá que não vale ponto. Questão bônus. Questão bônus. Isso. Tá bom? Então o aluno, ele vai ver dessa forma. Agora eu quero voltar lá pro formulário, ó, lá pro Google Class. Opa. tirar essa caixinha aqui. Então aqui, ó, o meu formulário já tá aqui, tá? Eu poderia também usar o formulário que eu já tivesse pronto, tá? Ah, eu já tenho uma prova que eu fiz lá na outra escola que eu dou aula. Eu posso também puxar ele aqui pra cá. Eu poderia adicionar o vídeo aqui, né, ou o link, alguma coisa. Lembra que eu falei pra vocês no outro ATPC? Eu posso dar essa, esse teste pro sexto A, pro oitavo, ó, eu seleciono todas as salas que eu quero. Ah, não, esse tema é só do sexto, então é só pro sexto B mesmo. E eu poderia também fazer uma atividade de recuperação só pra determinados alunos, mas aqui no caso vão ser pra todos. O total de pontos dessa atividade, a data de entrega, tá? o tópico, aí eu vou colocar essa, no tópico de história, ó. Eu quero que essa atividade já fique lá organizadinha pros meus alunos. E a rubrica eu não vou colocar. No criar atividade, porque ela ainda não foi pros alunos, tá? Ela ainda tá só aqui pra mim. Ela já foi salva, tá vendo, ó, o Google sala de aula, ele não tem esse botão de salvar, porque ele já salva automaticamente. Quase todas as ferramentas Google tem isso. eu posso criar já essa atividade ou eu também posso programar, tá? Eu vou criar já essa atividade. E já ficou lá atribuída pros alunos, tá bom? Então aqui eu vejo, ó, atividade de história. Se eu clicar aqui, ó, aqui é aquela atividade de tecnologia que eu fiz na outra PC, né? Aqui, quando eu clico aqui, é que eu não tenho aluno nessa turma, tá? Então, ó, zero entregues e zero trabalhos atribuídos. Se eu tivesse alunos, ah, trabalhos atribuídos é a quantidade de alunos que eu tenho na sala. Se eu atribuir pra todos, então eu quero que os 40 alunos façam essa atividade. Então ele vai aparecer 40. E conforme o aluno vai entregando a atividade, ela aparece aqui. Ah, e como que eu faço pra ver as respostas dos meus alunos? A gente não fez um teste aqui, a gente enviou uma resposta, ela vai aparecer. Aqui em cima, ó, pasta da turma no Google Drive. Então, ó, isso é muito importante, tá, gente? Quando vocês abrem o seu Google Drive, vocês vão ver que ele criou uma pastinha do Google Class. Aqui a gente tá dentro do Google Class e a gente vai pro Drive. Então a gente tá migrando, né, de um aplicativo pro outro, ó. Viu que ele mudou, já apareceu o Drive. E aí ele já apareceu, meu Drive. Então essa pastinha do Google Class não pode ser apagada. É muito importante que vocês continuem com ela. Aqui eu troquei o nome da turma, né, porque originalmente ela era oitavo B aqui. Então como eu já tinha feito coisa aqui, então ele não mudou. Sexto F, ó. Lembra que eu fiz um arquivo? Eu já tava testando aqui, ó. É outro dia, tá? O dia hoje é esse daqui, sexto ano. Então eu vou abrir aqui. Aqui eu vou ter as perguntas que eu fiz e aqui as respostas. Então, eu vou ter uma média de resposta de todos os meus alunos. Vamos tentar tirar a caixinha de novo. Então aqui, ó. Média, ó. Tá vendo? o intervalo. E aí ele vai fazendo os gráficos de acordo com as suas perguntas, tá? Dos alunos. É claro que tem pouquinhas respostas aqui, né? Ó, perguntas erradas com frequência. Até pra gente fazer uma autoavaliação da nossa avaliação, né, Marina? Sim, pra ver efetividade que eu tenho que reformular, né? Eu tenho que calibrar minha avaliação, né? E aqui, ó, eu vou tendo, ó, tá vendo? Ele vai fazer um gráfico, né, da quantidade de alunos que optou pelo A, pelo B, pelo C. Ele aparece até em verdinho, né, a resposta que tá certa. E aqui eu vou tendo os gráficos. Se vocês tiverem mais respostas, esse gráfico fica muito mais bonito. E aí, eu sugiro, tá? Aqui, ó, em perguntas, é possível alterar, ó. Então, quando eu tô aqui dentro de perguntas, se eu apagar isso, ele apaga. Eu sugiro que vocês façam esses testes, olha, né, sempre antes de mandar pros alunos. Depois que você já tem uma resposta, se você fizer alteração nas perguntas, aí vai embaralhar um pouco a resposta e esse seu gráfico aqui vai ficar bem confuso, tá? Então, só, só manda essa atividade pros alunos depois que você já viu, visualizou, tá tudo certinho, não vou precisar mudar nada, aí depois vocês, vocês enviam pra eles. Marina, então, acho que é isso, nós cumprimos. cumprimos, a gente tá aqui no nosso tempo, tem uns, acho que dois minutinhos só. Só pra falar um tchauzinho. Isso. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento, abrir a câmera. Então, é isso. Ju, muito obrigada, foi super válida a sua participação, a gente tá aprendendo juntas, né, com o pessoal, a cada dia a gente vai fazendo essa formação aí com os nossos pares e é importante porque são todos recursos que vêm facilitar a vida do professor, ajuda a gente a ganhar tempo, né, pra estar se dedicando aí a nossa autoavaliação, a nossa formação e a estar pensando até em atividades que sejam mais interessantes pros nossos alunos, mais engajadoras, né? É, e até eu aprendi, eu amei aquele vídeo do Carnal, porque eu acho que eu sou meio acelerada, assim, né? Eu acho que eu já tô passando pra segunda fase, né? Já passei aí dos 13 anos de estado, mas a gente tem que manter... Eu tô chegando na terceira, 20 anos. Mas eu acho que é bem importante isso que ele falou e quando a gente fala agora nesse momento de tecnologia, é a gente também ter essa humildade de ajudar quem precisa, aprender com quem tem pra, né? Pra nos ensinar, porque a gente tá aprendendo o tempo todo, né? Então, com quem sabe mágica... E a tecnologia, né? E isso? A tecnologia a todo momento tem inovação, né? Então, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, né? É, quando você acha que você já sabe fazer, eles mudam o botão de lugar. Exato. Ju, muito obrigada. Eu quero também agradecer aos professores que ficaram conosco até agora, que vocês se sintam à vontade de colocar aí as dúvidas, né? Um feedback da nossa TPC pra que a gente possa sempre também estar aprimorando as sugestões pras próximas pautas e realmente nós queremos agradecer que vocês estão sendo bem receptivos aí à nossa formação, tá bom? E deixar um convite aí, né? pra que outros professores divulguem as suas boas práticas e queiram participar da nossa TPC também, dando, né, depoimentos, mostrando o que tem feito também, né? Pra gente estar aprendendo junto. E você está super convidada a voltar, né, nas próximas TPCs, Ju. Volto sim. Muito obrigada, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.